Bem-vindos ao Alta Vão Jogar Final Fantasy XI Ok, estamos aqui em Rua 1 Gardens Na entrada de onde viemos pela primeira vez E vamos para a mesma área Mas fazer coisas diferentes Nos vídeos anteriores Enfrentamos os Guerreiros do Cristal Nos derrotamos fácil no nível 99 E vamos lá Fazer o que deve ser feito depois disso Isso aqui já é o final de Rise of the Zillard São os dois últimos vídeos Não sei quantas quests, quantas missões Isso aqui embarca, mas é o fim Esse e o próximo vídeo Aí acaba tudo E na sequência já vamos para Chains of Promaphia Ok, aí precisamos vir para cá É o templo de não sei o que É um nome meio complicado E vamos lá Tirar o Invisible E checar essa porta De novo Ok Aí aqui vai ter uma confusão Já explico o porquê Mas é Templo de Kuavital Vai ter uma cena Você é o grande mal O pesadelo Que vai devorar a bela terra de Vanagel E jogar o mundo em medo e desespero Mas Uma brilhante estrela brilha Através das nuvens da noite E Uma canção ecoa Cara Acima do rugido das bestas Nos apegamos a Uma esperança Nesses tempos escuros A escuridão deve ser Liquidada O mal deve ser purificado Não importa as consequências Que eles virão Com a sabedoria de Elas E a força de Milhares Para nos tirar Dessa É Desse mal Vamos esperar O despertar Dos guerreiros do cristal Lion Então você chegou Aqui Lucilis Você não devia estar aqui não Né Lion Seu pai sabe Que você está aqui Espere Não me diga que Eu não deveria estar aqui É Eu sei que meu pai Me proibiu de vir Mas Eu não posso ficar parada E Observar Eudinarche Acabar com nossa Vana ideal Eu sou pronta Para lutar até o fim Quando Eu encontrei você Pela primeira vez Você era apenas outra É Pequeno peixe Na grande lagoa Dos aventureiros Mas Agora Olhe para você Você está colocando Sua vida Em risco Pelo destino De toda Vana ideal Apesar de que Ninguém vai saber O que você fez Sabe Quando tudo se acabar Que tal Pegarmos um barco E velejar pelo mundo Apenas nós duas Haha Bom Apenas pense nisso Ok Eu tenho que ir agora Não se esqueça Do que eu disse Lucides Olha lá Você pode fazer O que você quiser Comigo Ok E vamos lá Invocar Trusses Sneak Visible Etc Longe desses caras Que agram Por magia Credible Temos de premis Aí Precisamos fazer uma coisa Mas não aqui Sem mapa Eu não vou mostrar Mas no O Ruzese Em Lower G1 Não Upper G1 Um dos dois Agora Me Me escapa a memória Qual que é Mas tem o Ruzese Numa loja Que ele vende Mapas E Eu acho que ele vende Todos os mapas Que você não deveria Comprar Você deveria conseguir De outra maneira Mas aí pra Facilitar um pouquinho O jogo Eles Permitiram que você Conseguisse ir comprando O mapa Aí Seguinte Você precisa checar Esse ponto Pra abrir uma porta Em um lugar Que eu vou visitar Mais pra frente Só que talvez Essa porta Já estivesse aberta E você está fechando Exatamente isso Que aconteceu Eu fechei a porta Na verdade Opa Eu ia fugir Mas Tem gente aqui também Agora vamos lá Eu não quero Crick com ninguém Warp 2 Ih O cara me agrou Vai o Ceres Fugir antes que vocês Me pegassem Ok Só pela graça Esses caras aí Não me assustam em nada Aí Eu sabia pra onde Eu sabia pra onde eu devia ir Mas Na verdade Eu marquei o cristal errado Eu marquei o cristal A Leste De onde eu deveria estar Depois Depois me ocorreu Eu deveria estar A oeste Que você vai Sentir do horário Mas Já foi Aqui eu tive Um pouco de dificuldade Com as coisas O caminho Pra onde temos que ir Também Eu vou me enrolar um pouco Até encontrar Mas não vai demorar Tanto Assim Eu sabia A coordenada Do local Mas não sabia Exatamente Onde que era Mas vamos lá E aquela É O ponto Que eu chequei Eu não Deveria ter checado Que Ao invés de Abrir a porta Eu fechei Eu vou descobrir Isso em breve Assim Nas partes interiores É outro mapa Vocês viram que eu tenho O mapa de Rua 1 Garden Mas as áreas interiores Contam Em separado Eu teria que comprar Outro mapa E Eu acho que Lá pelas tantas Eu vou estar com esse mapa Mas Foi na minha segunda ida É Eu fui Uma vez Encontrei a porta fechada Que eu mesmo fechei Sem querer Aí eu voltei Abri a porta de novo Antes Comprei o mapa Em G1 Isso Agora procurar O local Que a gente Precisa ir É Precisa descer mais uma Já A gente A gente chega É um lugar Bem bacana Esse aqui Lembra O Castelo no céu Ou a Ilha flutuante Sei lá o que Agora eu não me lembro Do Do filme Do estúdio Ghibli O castelo no céu Quer dizer Eu acho que lembra Porque faz tempo Que eu não assisto Mas Me ocorreu Essa referência Bom Chegamos Onde Devemos Chegar E Vamos lá Invocar Trust Snake Invisible Certo Aí Parece Bastante Outra Entrada Para esse lugar Mas Obviamente Que é outra Né Teremos aqui Um momento Grande cristal Do Final Fantasy XII Pelo menos Esse chão Aqui Lembra Bastante Né Não é tão Confuso Quanto o Grande cristal A única referência É esse chão Aí Você vai pisando Deixando rastro Faz esse barulho Aí Estou meio perdido Aqui não é Talvez aqui Sim Aí tem Esse Aura 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 Deveria Ser Aqui Eu vou tirar Invisible Mas antes Vamos matar Esse cara Eu não vou cortar Essa batalha Já que está Aqui Vou mostrar Só vou baixar O som E Batalhas O Firefighter XI São bem Barulhentas Pronto Isso já Ok Aí Precisávamos Passar por essa Porta Não Essa A outra Mas Está fechado Vamos ver se a gente abre Não Não é assim Que funciona Aquele Interruptor Que eu Acionei Um tempo atrás Ou abre Ou fecha Se eu não sabe Até precisar saber E agora eu descobri Que eu fechei Então fui lá E abri Agora eu tenho o mapa Já é minha segunda Tentativa E vamos lá Aí aqui Deixa eu ver Mais uns 3 minutos De vídeo Só vou Até o local Da batalha E Papo E Batalha E O pós-batalha Fica tudo Para o próximo vídeo Que vai ser o último De Zillard Ok Estamos indo bem Acho que a única porta É Fechada era aquela A única coisa mais difícil Então Tendo passado Para aquela porta Caminho livre Para o final Para o campo de batalha Que devemos ir E olha Até as músicas Mais ou menos De Final Fantasy XI São Bem bacanas Essa aqui por exemplo É uma grande música Mas É Agradável de se ouvir E também Cada expansão Tem meio que um estilo Diferente Pro Mafia As Músicas As principais Não De áreas E sim Do que se vai Para fazer A história Tem um outro estilo Por exemplo Mas Não é grande coisa Mas Mesmo assim Muito bacana Ok Estamos chegando Acho que é Descer essa escada Já vamos dar de cara Com o cristal Que é o Homem Point Que a gente marca E Se falharmos A batalha Só testar de novo Pelo menos Agora Depois de Todas as Mudanças De qualidade De vida Que tivemos Para facilitar O jogo E torná-lo Mais amigável Para Jogadores solo E Não é que Bom Vamos seguir Acho que a gente Vai para outra Área Mas não Aí Agora eu confirmei Segue em frente Cristal Maravilha Chegamos Só marcar Esse erro Não Não precisa marcar Como Homem Point Não Ou eu vou marcar Mas eu não vou correr risco Nessa batalha Vai ser Até Rápida demais Não vai dar nem Para aproveitar Enfim Aqui é Só seguir Estamos no Nexus Celestial Essa porta a gente abre Manualmente As outras Também Eu acho Bom Vou ficar por aqui No próximo vídeo Vamos encarar Eldinage Então Obrigado Para assistir E Até a próxima